E aí gente, tudo bem com vocês que falam Gustavo? Bem, nesse vídeo eu vou falar baixo porque eu acho que meus pais estão dormindo Também porque agora são 8 da manhã, eu sei que tem gente que acorda bem mais cedo que isso, mas enfim É... hoje galera Eita, peraí Tem que raspar raspadinho aqui pra ganhar prêmio Tá, hoje nós vamos jogar Red... Red... é Red ou Hero? Enfim, ou é Hero Ball 2 ou é Red Ball 2, tá? Mas enfim É que é um joguinho de futebol, né? Um joguinho de futebol normal que duas pessoas ficam... enfim E aí você ganha poderes, você pode trocar o personagem, lembrando que cada personagem tem sua energia Então, ou você troca de personagem com a energia do personagem que você tá usando acabar Ou você compra uma nova energia pra você comprar uma nova energia Pra ele continuar jogando com o mesmo personagem, você tem que gastar diamante E também tem os poderes, que basicamente você vai liberando, ó Tem vários poderes Eu tenho esses da bola e tem o de invisibilidade também Mas enfim Vamos lá Tô com 74 diamantes, enfim Vamos lá Jogar Eu acho que... não sei se dá pra adicionar, amigo Mas se dá pra adicionar, ó Meu nome é Gustito Tá vendo aqui, ó Cadê? Tá vendo? Meu nome é Gustito Eu sei que esse nome é horrível Mas, ó Cadê eu? Enfim Aqui, ó Meu nome é Gustito 784-640, ok? Pra quem quiser me adicionar aí Então vamos lá Iniciar a partida Lembrando que o próximo vídeo não vai ser de jogo, tá, galera? Pra quem gosta dos vídeos sem, 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 sem de jogo O próximo vídeo não vai ser de jogo, ok? Vamos lá Começar Ah, mano, o cara já fez voa, mano São basicamente 80 segundos Esse jogo Cada partida, né? Tem 80 segundos Não estou perdendo, peraí Vou parar de falar Porque eu tô perdendo muito feio Ah, não, mano Ah, não, mano Eu tô perdendo muito feio Meu Deus Ah, não, vai cagar, velho Oh, não, o cara é muito bom O cara é ótimo Não tem nem o que dizer, mano Olha isso 6x0, mano 6x0, mano Não tem como vencer ele Quer dizer, tem, né? Porque nem todo ser humano ganha todas as partidas, né? Mas Mano, ele é muito bom Ah, acabei de confirmar É Red Ball 2, tá? Não é Hero Ball 2, não Sabe por que é Red Ball 2? Porque Red é cabeça em inglês Com H, tá? Red com R é cor, né? É vermelho Nossa, botei 20 segundos pra fazer 6 gols Não vai dar, mano Não é impossível, ó Ah, não, mano O cara é muito bom Eu fiz um gol, mano Mas, pô Não adianta nada Se você fazer um gol Quando seu adversário tá com 7, né? E faltar 10 segundos pra acabar a partida Não adianta nada E também um gol é a minoria que tu pode ter, né? Mano, o jogo ficou 7x1 7x1 Mano Mesmo assim eu passei, ó Eu tava na zona de rebaixamento, se eu não me engano Agora eu tô na zona de acesso Tô em sétimo lugar Mano Eu juro que eu sou muito bom quando paro de gravar, velho Agora eu vou parar realmente de falar Porque eu acho que era isso que tava me atrapalhando Vamos lá Lembra que essa bolinha vermelha e verde Aí é o nível de partida que você ganha, tá? Vamos lá Eu vou parar de ir falar Eu vou parar de ir Amado, por que que eu fui pular, velho? Amado, por que que eu fui pular, velho? Goal, what a strike 45 segundos have passed in the match It's not over yet for the losing side Goal, goal, goal She might have a strategy Which involves saving her superpowers She's juggling the ball to confuse her opponents Hats up to that amazing goal Looks like the losing player is getting up early We're entering the final stretch of the match Will superpatch the ball is in her own head He shot the ball towards the upper crossbar So não tem essa coisa Filha da mãe que fica pitando E ele se leva cartão vermelho E tu fica congelado Mas ainda bem que é por pouco tempo Tá vendo, galera? Essa frase me define É só acreditar que você ganha Velho, é só acreditar que você ganha Olha isso Eu fiz mais placar que o outro cara, mano 9x3, velho Mas é que 3 já é um placar muito grande, mano Mas 9, velho 9x3 Vai, vamos ver quem que eu vou jogar Agora Ih, mano Ih, a gente é do mesmo nível quase Vamos lá Eu percebo que a gente é do mesmo nível pelas bolinhas As bolinhas vermelhas Quantas partidas você perdeu Quantas partidas você ganhou Ih, mano É igual Então Então provavelmente nós dois somos que somos ruim Olha aí, ó Fica empatando Aí, mano Agora eu não vou falar nada Eu só vou acreditar em mim Eu acho que você ganha Eu acho que você ganha Ah não, mano, o cara congelou Nossa, o cara congelou o gol, mano Eu acho que tudo isso é poder que eles recebem de congelar o gol, fazer essas coisas assim Pra atrapalhar o personagem, o outro adversário, no caso, né Não, mano O cara já desistiu, galera Olha isso Mano, se o cara desistiu É porque eu ganhei, né, galera Mano Mano, esse placar Nossa, a sua fita Estou em quarto, mano Merecia estar em primeiro, mano Porque, ó, 13x2 Eu tô com 13 e o cara tava com 2, velho Que isso, meu Que isso Aí tu fala Nossa, tá muito fácil Você é muito gamer Você joga muito É por isso Nananina, não Eu não lembro nem que nível Mas acho que eu não tô nem no nível 10 Então é por isso que a dificuldade tá pequena Pode ser que eu grave outro vídeo Tipo, daqui um ano, dois anos Com uma dificuldade bem maior Nível 50, quem sabe Né Porque aí a dificuldade vai ser maior, tá, galera Mas eu quero ver qual que é o nível que eu tô Que nível que eu tô, será? Vamos descobrir Cadê o meu nível? Mano, eu não tenho meu nível? Ah, mano, não dá pra saber Só dá pra saber quando passa de nível Eu acho que dá pra saber o nível É isso mesmo Eu vou continuar aqui Jogando as partidas por um tempinho Vamos pro próximo? Tô achando que esse é o mesmo cara Mas enfim Vamos lá Já tô vendo que eu vou detonar esse maluco, né, mano Já tá 1x0, mano Ah, também tava fácil, né, mano Não sei se isso é utilizado como poder Ou se é o próprio jogo que atrapalha você, né Mas, mano, também tá fácil, mano Tá fácil ficar assim Olha, ele se multiplicou, mano Ah, mano, ele é bom dos poder, velho Os poder É o ponto forte dele, ó Ele transformou meu gol grande Olha isso Enquanto isso, o único poder que eu tenho É da invisibilidade, ó Nem preciso usar, ó Já acabou o meu poder da invisibilidade Que isso, mano Joga, velho Seu filho da mãe O cara não joga o ganho, né, mano O cara é imbecil, velho Legal que ali tá escrito Corinthians Ali o nome Ah, não, mano O cara vai fazer gol, velho Ah, mano Se o cara ganhar De 5x4 Olha isso Olha, mano Olha essa bosta Que tá acontecendo Tudo isso é por causa do gelinho, sabe Do gelinho Que a droga de juiz Colocou, ó Porque aí, ó A gente ganha do adversário Oxe, mano O adversário Deixou eu empatar, velho Nossa, mano Era pra ser gol Era pra eu ter ganhado Mas, enfim Empate, mano Empate Como o vídeo tá muito longo, mano Eu vou só mais uma partida Ó, mano Pra vocês verem O meu nível é 8, mano Só 8, velho Na verdade, eu acho que Tá bom por aqui, né Acho que 13 minutos de vídeo Já deu pra resumir bastante Esse jogo de futebol Tá ligado Tá ligado Mas É isso Basicamente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo foi bem legal De gravar e tudo Então É isso Terminou com o empate 6x6 No jogaço E é isso Valeu Falou Fui Lembrando em se inscreve Estamos em 57 60 Vai ser muito bom Vamos Tchau 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 Tchau